Boa noite, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais uma live especial. E hoje o nosso bate-papo é com a dupla Thales e Cristiano. Então sejam bem-vindos. Olha, já estão aqui? Coisa boa! O pessoal já está sendo avisado, né? Que estamos ao vivo. Peraí que eu vou convidar essa dupla aqui pra gente bater. E vamos chegando todo mundo, vamos mandar a setinha aqui pra avisar que estamos ao vivo. Vamos lá, peraí. Opa, boa noite! Tudo bem? Não, mas é pontual, você viu? Eu estou vendo, hein? Vocês chegaram antes de mim. Isso é que é pontualidade. Gostei de ver. Coisa boa! Sejam bem-vindos, tudo bem? Chegamos na hora certa. É, chegamos juntos na hora certa. Assim que é bom. Bom, quero agradecer... O áudio está bom? O áudio está bom, a imagem também. Vocês estão me vendo bem aí também? Estão bem. Ah, então o negócio é bom. Está bonito, hein, meu? Ah, vocês também. Me conta uma coisa aí. Primeiro quero agradecer, sejam bem-vindos. Coisa boa ter vocês aqui hoje. Obrigado, senhor. Fiquem à vontade aí. E quero, bom, primeiro dizer que essa live vai ficar salva também aqui no nosso Instagram, depois vai para o nosso YouTube, o pessoal está chegando. Quero saber como é que está sendo aí para vocês esse momento, que eu acho que pandemia, essa mistura, as coisas estão querendo voltar, lançamento, redes sociais, como é que está sendo isso tudo aí na cabeça de vocês? Rapaz, é um turbilhão de pensamento, né, rapaz? Sim. Que tem muita nova para lançar. Fizemos um clipe agora esses dias aí, que está para sair, que está top demais. Os shows vão vir, graças a Deus. Voltando para o diásco, né, cara? Está mais ou menos. É verdade, sem dúvida. É uma sensação incerta, com segurança, né? É uma coisa, né, desde quando começou essa pandemia, eu tenho um turbilhão de emoções, né? Será? O tempo todo. Será assim? Não? Como é que vai ser? Está tipo assim, meu. E só vem a ansiedade, né, e você vai comendo um monte de coisa. Nós estamos gordurrando como falão, né? Eu sei bem, porque assim, essa pandemia, principalmente nós artistas em todos os segmentos, né, a gente acaba, acabou, né, perdendo um pouco mesmo, grandes oportunidades, agendas tiveram que ser mudadas, enfim, em todos os sentidos. Mas, por exemplo, falando da música, as pessoas não param de consumir música, né? As pessoas continuam consumindo, ouvindo o tempo todo, né, em casa, está triste, está viajando, está dirigindo. Então, e aí? Vocês continuaram compondo, criando? Como é que foi isso? As inspirações continuam vindo, é mais difícil, mas como é que vem isso para vocês? Vocês pegam música de outras pessoas? Me conta um pouquinho mais sobre esse processo aí. Sim, então, o legal da pandemia, que a pandemia, ela chegou, o legal é que a gente não paramos, a gente não paramos. Sim. Esse tempo todo aí que parou o Brasil, que parou o mundo, né, na verdade, a gente viemos compondo, viemos produzindo na nossa cultura, e tem mais de 25 músicas, né, Cris? Vamos ser produzidas, já vamos soltar para a galera que está top demais. Assim que em shows, a gente não tem show, né, e a gente parou, escrevemos, junto com o nosso produtor, que é o do X, e está vindo muita coisa boa aí, cara. Eu acredito que a gente, como nós, né, o artista, ele soube se reinventar nesse tempo, E foi obrigado a se reinventar Nesse tempo de tecnologia Ao tempo todo escrevendo E tomando aqueles cuidados de sempre Que a gente vai pro produtor e toma cuidado De não pegar o Covid Aí a gente vai molando tudo na cabeça Como a gente falou, mas graças a Deus A gente tem um respaldo muito grande da produtora X O BX está sempre com a gente O Falcão, o Vitor Falcão E a pergunta é pra gente Que graças a Deus a gente foi empatando uma música atrás da outra Foi escrevendo, foi produzindo Se é um videoclip agora, gravamos outro agora E vou falar pra vocês, só tem pedrada Maravilha aí Ó, eu fiquei sabendo Agora vocês me confirmam se é verdade Pra eu não estar falando também besteira Que vocês gravaram um hit aí com a MC Loma Sim, gravamos Gravamos Meio já Já gravamos A gente gravamos e Rapaz, pensa na música gostosa Pensa na energia boa, deu tudo certo Vai ter clipe não? Foi um clipe Fizemos um clipe É mesmo? E tem previsão aí de soltar esse clipe? Isso, está vindo um clipe muito lindo Está chegando E foi um negócio que Foi um hit legal, interessante Tanto pra gente quanto pra Loma também Que foi o primeiro hit da Loma com a dupla sertaneja, né? Que legal, cara? E é o nosso primeiro hit também Como dupla Como dupla também Não gravamos com ninguém Começamos bem, né? Sim, começamos super bem E o nosso ritmo do breganejo hoje Nós pegamos um pouquinho do brega funk Fizemos com o sertanejo Junto com o piseiro E pra gente é uma honra muito grande Estar nesse projeto de hoje E feliz, mas já está feliz, né bicho? Que legal Eu quero conferir esse clipe, hein? Estou curioso mesmo Mesmo Ficou bom Bom, pessoal Não é porque foi nós Vamos falar pra vocês, meu bicho Peça no clipe A Loma estava linda Estava linda, linda, linda Que legal E vocês já estão pensando Vocês já estão fazendo Eu acho que tem outro lançamento Além desse Você falou aí mais de um clipe Nós gravamos esse Mas já Cadeado, outra praia já Vai meter bala Não pode parar, não pode parar E vocês já estão pensando Que agora com essa coisa Do TikTok Do Instagram e tal Pensando na dancinha Alguma coisa Porque assim Está super na moda, né? Super em alta Como vocês mesmos falaram aí Inclusive essa música Que a gente gravou com a Loma No dia que ela botou a voz Na música, né Gris? Foi Ela fez uma dancinha lá E soltou no Instagram dela Olha só 4 milhão de socialização 3 milhão e não sei quanto já Que legal E agora vai vir o Gris Só que nada Até nós já sabe Dançar esse trem E eu sou rindo Nossa senhora Que coisa boa Olha só Vamos aguardar esse lançamento aí E além desse Tem outra Tem coisa por vir aí Tem mais um monte Tem um monte de música por aí Tem mais feat, né? Nós fomos atrás de mais feat Tem mais feat também Que agora a gente não pode falar Que bom Tem mais feat Mas antes que vocês falaram de feat A gente pode Vocês não podem contar Mas vocês podem me contar Quem são as pessoas Que vocês têm desejo Ou um sonho ainda De gravar um feat Em qualquer área da música Pode ser sertanejo Funk, etc e tal Tem uma galera Que você fala assim Esse aqui é os feats dos sonhos Eles existem? Tem? Tem Hoje é como Graças a Deus O sertanejo A música popular brasileira Não tem mais essa Essa barreira, né? É a nova vertente É o sertanejo É o sertanejo Isso Tá todo mundo gravando Todo mundo Do sertanejo Raiz Não vou colocar assim Do sertanejo Antigo Da atrás Se estão chorando Eu Ai que massa Jorge Mateus Isso Dos universitários Jorge Mateus Né? Do funk Essas paradinhas Sim, cara Tem vários, né? Eu vou colocar um primeiro Que é colega Nossa região aqui Cresceu com a gente Praticamente Mais que São amigos Os amigos Nosso Que é o Jerry Smith E o Zach E o Zach, né? Tem gente que é muito assim E também E tá por vir aí E tá por vir Estamos conversando Pois é bom Vai vir Vai vir Uma boca, né? A pouco que a gente Teve um contato com a boca A gente morou com a hora A gente morou lá no Rio de Janeiro E quem sabe Tá por vir aí Olha só Esses já estão visionários Tô gostando disso, hein? Mas tá certíssimo Pensando com pessoas legais Eu acho que o Fit Ele divide esse público, né? Pega Faz essa troca positiva, né? Que é o que a gente gosta de ver Eu acho que todo mundo Tá gravando com todo mundo Você vê o Sertanejo Gravando com o Forró Sertanejo gravando com o Piseiro Sertanejo gravando com o Foy Isso agregou muito Pra música E pra todos os ouvintes, né? É verdade A gente não tem Não ficar limitado, né? A uma coisa só E abrir, né? Pra todos os espaços Nem os próprios amigos Não gravavam Com os próprios amigos Na época do Zezé Na época de Hoje tá muito top, cara Eu tô gostando demais, Tren Isso é bom Vamos acompanhar Agora estão se falando A gente tá se falando tanto, né? Você acabou de falar aí Do Piseiro Que tá em alta totalmente, né? As pessoas Só se fala disso Como é que é pra vocês aí? Porque vocês estão aí Nessa mistura toda aí O que vocês acham? Que esse momento Não só da pandemia Mas o momento que a gente Vem passando Na música também, né? Que as pessoas continuam lançando Outras segurando Faixas, feats Você acha que Como é que é? A música tem esses momentos Esse momento de Agora mais isso Agora um pouco menos disso E um pouco mais É como se fosse um tempero mesmo, né? Que fosse colocando um pouquinho Aqui na panela Tirando aquilo um pouco Incluindo um pouco É, eu acho O que vocês acham? Eu acho que o Piseiro hoje A música, ele é assim A música, ele tem o seu tempo Né? Não dão prazo de validade Eu não acredito Que tenha prazo de validade Porque música se faz Todo dia Toda hora com música Certo? É verdade É gostoso, né cara? João Gomes, cara Olha esse garoto É verdade Esse garoto Tanto que esse cara Tá fluando Eu acho isso tão bonito Uma pessoa assim Eu vejo como eu Você é uma pessoa humilde Que tá ganhando espaço E o Brasil inteiro Ouvindo E é legal ver isso É muito bom isso aí É muito legal Não tem prazo de validade Não tem prazo de validade Parece o João Gomes Ele lança outra música Ele vê o cara do Piseiro Lança outra Querendo ou não O Piseiro é o sertanejo Do Nordense Que é a música sertaneja É a música lá do sertão Da roça do Nordense Olha só Tem toda uma essência ali E uma personalidade Que eu acho que é o mais importante De tudo isso É a personalidade E que conquista todo mundo E não adianta, viu? Eu sempre falei Eu falei pro meu produtor Esse dia assim Não adianta a gente Querer cantar A gente pode até gravar Piseiro Mas a raiz cantar Piseiro É eles É Billy É Pode qualquer um gravar Mas igual a isso Não tem Não tem, né? Agora eu quero que vocês me falem Do DVD de vocês O tempo Me conta um pouquinho Desse projeto aí Que eu tenho certeza Que é um filho, né? Um DVD Gravar um DVD é um filho, né? Ou vários filhos Ali dentro de um só É um sonho, né? De qualquer artista De qualquer cantor Que tá no meio da música Ter seu primeiro DVD Gravar Ainda mais como a gente Gravamos o nosso primeiro DVD Que Como que se diz, Cris? Tipo assim Foi um difícil pra caramba, né? É Tem o desafio No meio desse caminho Nós fomos empresários Na época A gente tava sozinho Não tava sozinho não Minto Nós tínhamos o pessoal Que tava ajudando a gente E deram essa força pra gente E aí a gente conseguiu Empresário Fomos pegando Patrocínios, cara Fazendo patrocínios E deu certo Um DVD Que foi um sonho realizado E que nem você falou É o nosso xodózinho, cara Eu amo demais esse DVD A turma que tava com a gente na época Graças a Deus sonhou junto com a gente E são nossos amigos E são nossos amigos Hoje não são empresários Nossos mais Mas assim Fez parte E faz parte Da nossa história Da nossa história Foi um Um marco Que eu tava falando Eu espero Pode ter certeza disso Através desse DVD Nós estamos aqui hoje Conversando com você Estamos na nossa produtora Hoje, né? E queria agradecer A gente vinha em Reginaldo Muito obrigado, meus amigos Estamos juntos Eu sei demais, cara Ah, coisa boa E bom, vocês falaram de DVD aí Pra quem quiser acompanhar É só colocar no YouTube É isso aí Tá, Lise Cristiano Tá lá no YouTube Lá, é só conferir É só curtir São 12 faixas? 12 faixas 12 faixas A maioria das músicas Compostas por nós, né? Olha, que legal isso Bom, agora eu quero saber Um pouquinho Falei um pouquinho disso No começo Mas essas composições De onde vocês tiram Essa inspiração Tem um momento especial Tem um momento Que, sei lá Que você tá fazendo Qualquer coisa Você para, anota Grava um áudio Tive uma ideia Ou não Tem um momento Específico Que vocês param pra isso De onde as inspirações vêm Porque a cabeça Imagina assim Eu não sei como é que é Pra você Eu já vi, por exemplo Gente falando Ah, eu vou compor Um CD Que tem 12 faixas Eu só me preocupo Em fazer as 12 Vocês têm ideias a mais? Guardam? Guardam o que não foi colocado? Como é que vem Essa inspiração aí Pra criar? Rapaz Você pediu esse assunto aí Inclusive no nosso DVD Nós passamos Noites em noites Em claro, né Cris? É mesmo A gente tinha uma data A gente tinha uma data Se cumprir, né? E aí o meu irmão falou Vamos sentar Vamos compor Aí sentar Vamos compor Noites em noites Em claras E pedimos música Também pro nosso amigo Que é o Felipe K Que tá junto com a FS Hoje, né? O Felipe K, né? Massa Mas concordo Se você contar uma história Pra gente A gente vai compor Essa história A gente O que tá se passando Pelas pessoas A gente tá na balada A gente vê uma situação A gente grava tudo na cabeça E fala assim Ô meu irmão Vamos compor Sobre isso, entendeu? Tá vendo ali O cara E tem alguma história Verídica Que é Ou de você Tem alguma história Que é verídica Assim Ou de vocês Ou alguém muito próximo De amigos Assim Que, sei lá Alguma coisa muito forte Ele falou Isso aqui Isso aqui Não vai ter jeito O Cris aqui Quando ele toma a gaia Quando ele tá no relacionamento Ele toma a gaia E as músicas Mas isso aí Ele escreve É mesmo São as melhores A inspiração Você gosta de música? Gosto muito Você gosta de cantar? Eu gosto Gosto de cantar também Gosto de ouvir Você gosta de escrever? Escrever Música Eu nunca escrevi Eu já escrevi Um texto de teatro Mas é gostoso também Porque é de escrever É, tu tem a ver Olha, na verdade Se eu for olhar Se eu for olhar Todas as galas Que eu venho Dá pra lançar um DVD Se eu olhar Todas as galas Que eu posso ter ganhado Nessa vida Mais de um DVD Então pronto Então pronto Esse é o momento De se inspirar Que coisa boa É, tem que ter história, né? Pra compor Tem que ter história Então a gaia faz parte É engraçado Que você falou Agora um pouco aí Perguntando a música DVD Tal, igual o filho Tal, música Tudo Aí é aquele negócio lá Foi uma luta muito grande Desde quando tomou a gaia Foi uma luta grande Sim, é Já vem lá de trás, né? Pra você superar a gaia Pra você fazer a música Pra você fazer Um DVD E a gente cair Naquele negócio lá Que foi uma luta Tão grande Que a gente fala Que não é sorte É trampo, velho É muito trabalho Sabe, ah, os caras Levou uma sorte É nada Que sorte Levar a gaia É sorte Na unha Pra um O que é O que é, né? É, ué Os caras não entendem Esse negócio É, mas é legal A gente falar disso mesmo Assim Da força do trabalho E como é difícil Porque as pessoas Elas veem Um projeto pronto E como envolve Tanta gente E como é uma coisa Tão séria Além de tratar De um sonho Mas se trata De algo De luta Dias de luta Mesmo Então, assim Pra Glória chegar É através de muita batalha Muito sonho Muita dedicação E no caso de vocês Vem aí Da composição Vem de várias Pra chegar, né? Pra cantar E tem gravação Tem composição Então, tem muita coisa Envolvida E a gente tem que Valorizar muito Exatamente, cara Não é fácil não Se não der valor Ninguém vai dar não É não, né? Ó, eu quero saber Já que vocês estão juntos aí Se pode rolar Uma palinha aí De alguma música pra gente Já estamos aqui na área Bora, bora Se puder Bora Bora Estão preparados Estão preparados Pra festa aí Saudade Vamos mandar a nossa A música já tá com 203 mil visualizações Ô, saudade Opa E a gente tem que A gente tem que Ah, coisa boa! Aí sim, animação aqui nessa quinta-feira. Segura, jogando alergia lá em cima, é isso que a gente precisa. Coisa boa. Segura. Bom, a gente, nesse momento de pandemia, está sendo difícil, mas vocês têm alguma previsão do que pode acontecer? Ainda para esse ano, para o ano que vem, mesmo sendo dentro dos limites de segurança, que acho que todo mundo está voltando, óbvio, como precisa, com os limites de segurança, que é o necessário para a gente se cuidar e cuidar do outro. Mas tem alguma previsão aí para vocês, shows, de agenda? Eu vi que muitas bandas, enfim, duplas, uma galera está voltando aí aos pouquinhos, né? Está começando a voltar. Como é que estão sendo as previsões aí para vocês? Para o futuro próximo. Está grande. Inclusive, o nosso produtor Bechira, esse dia, foi para fazer umas viagens aí com os contratantes, né? Isso. Fez umas viagens aí. Tem um show contando por aí, cara. Não vejo a hora de cantar, rapaz. Não aguento mais ficar em casa. De voltar ali, né? Isso aí. Tem um show vindo por aí. Ele estava na cidade de... Ele estava em... Maranhão, que ele estava? Maranhão. Ele estava lá por aí, Maranhão. Ele pensou por... Olha só. Maranhão. Eita. Então, não. Então tem agenda chegando aí. O povo está mandando... O pessoal mandando aqui. Vem para tal lugar. Isso é show. Onde vai ter show e tal. Em breve, shows. Vamos ficar ligados aí nas redes sociais. Eu estava aí, que entrou aqui na live aqui, a Márcia, a nossa assessora aí de imprensa aí. Uma voz para a Márcia, viu? Ah, vamos dar um beijo para ela. Muito querida, é verdade. Ela também, sendo com parceria aqui com a gente com o Dicas do Brasil, um grande beijo para ela. E toda a equipe sempre é atenciosa com a gente. É, a Márcia e a Esminha são nota minha, cara. Isso é muito importante, né? A gente estar cercado aí de pessoas especiais e profissionais, né? Para fazer toda a diferença aí no projeto, para chegar em outros lugares aí com pessoas legais. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui que ficou um pouquinho lento a nossa conexão. Deixa eu ver. Estão me vendo? Peraí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente. Peraí. Ao vivo é isso aí, gente. Deixa eu ver se os meninos estão me vendo, que os comentários continuam subindo para mim aqui. Peraí, peraí, peraí. Vamos voltar. Eita, ó. Bom, não sei se foi a conexão dos meninos, mas continuamos aqui. Fiquem aí que eles vão voltar. E a gente já convida eles de novo. Aproveitando para falar para vocês que estão aqui que essa live vai ficar salva daqui a pouquinho aqui no Dicas do Brasil Oficial. Se você não segue, siga a Dicas do Brasil Oficial. E também estamos no YouTube, Dicas do Brasil Oficial. Você pode ir lá, curtir a nossa página. Tem milhões de entrevistas especiais com cantores, atores, diretores, enfim, pessoas especiais e muito legais, né? Com papos muito especiais para mim, para todo o público. Então, vamos conferir. Deixa eu esperar os meninos voltarem aqui. Pode ter sido... Peraí, deixa eu ver. Já estão aqui? Será? Peraí que eu mandei o convite, gente. Ao vivo é isso aí, gente. Tudo pode acontecer. E acontece, né? Que esse horário tem muita gente fazendo live. Mas a gente continua aqui firme e forte, batendo o nosso papo. A gente é brasileiro, não desiste nunca. Deixa eu ver aqui. Cadê? Onde está essa dupla? Opa, peraí. Foram aquecer a voz. O pessoal está escrevendo aqui que eles foram aquecer a voz. Bom, eu mandei o convite, mas eu não sei se eles estão aqui. Será que há alguma coisa na conexão, pessoal? Me mandem no... Opa, chama! Eles aí, ó. Foi um local, meu amigo. Foi só um... Foi para os comerciais e voltaram. O Cristiano não está pagando internet aqui na casa dele, não, né? Ah, eu sabia. Tinha alguma coisa errada. O que eu mandei o mensageiro? Chama! Mandaram aqui, ó. Ó, venham para São Paulo. Falaram que vocês saíram para aquecer a voz. Deixa eu ver o que é mais. Pessoal falando... É, não. Aí pode tomar ao vivo. Fica tranquilo. Aqui não tem problema, não. O pessoal está falando aqui as cidades. Deixa eu ver. São Paulo. Falaram de outra cidade. Qual que é? Deixa eu ver aqui. É... Às vezes não dá para ler tudo. Mas... Vamos mandando aqui, pessoal. Manda aí que a gente lê. Não é não? Eu queria mandar um abraço especial aqui também. A gente mandou um abraço para a Márcia, né? Que é a nossa assessoria de imprensa aí. Márcia Stívio aí. Eu queria mandar um abraço também para a Lu. Para a Lu Dourado também, que... Parceirona também trabalha com a Márcia também, né? Ótimo. A Kauane também, que é parceira nossa também, trabalha com a Lu também. E as outras que saiu, a Bibi também. Né? De um livro boa demais. Todo mundo, né? A galera toda. A assessoria de imprensa é bom assim, ó. A Lu acabou de mandar a Cris. Eles mandaram aí... Ele mandou de novo aí o Covid. É... Já mandaram aí. Eu estou achando essa assessoria. Eu estou querendo essa assessoria, gente. Vou conversar com essa galera. Meus olhos. E esse povo é nota 10. Eles são rápidos. E realmente... É aqui, ó. Já... A gente está batendo um papo. Eles já estão postando. Eles já estão marcando a gente. São nota 10 mesmo. A Lu já mandou, hein? São muito legais. Agora, é o seguinte. Estamos numa era, né? Da internet. Principalmente dos reality shows ali. E muitas duplas sertanejas participando. Estão chegando ali aos pouquinhos. Vocês teriam coragem de entrar num reality show? Porque é uma exposição muito grande. O que vocês acham? Vocês teriam coragem? Não? Vocês gostam só de assistir? Ou só ir fazer show? Estava bom? Ah, rapaz. Eu teria coragem de entrar nesse treino. Teria? Eu ia ficar bebaço nas festas. Gosto que eu vou mostrar. Curti todas. Eu tenho coragem também. Eu tenho coragem também. Você tem? Ó, então bora. Bora que eu também tenho coragem, gente. Vamos arriscar. Você tem coragem também? Bora. É, tenho, tenho. Não tem isso, não. Eu também tenho esse treino, não. Eu ia lá. Eu acho que eu ia ganhar esse treino. Esse programa aí. Ó, e aí sim, hein? Chega a chegar. O ganhar não é tão bom, né? É você ser, tipo assim, ficar umas quatro, cinco, seis semanas já ajuda muito na divulgação. Não é? Dá uma visibilidade muito grande, né? Na verdade, muda a vida de todo mundo, né? A vida... É certo o outro aí que... Você tem que ser cuidado de falar muitas coisas, né? É, esse é o problema do cancelamento que a gente tem que tomar. Estamos nessa era, né? Falou de política, ó. Já era, meu filho. Não, política, religião, já deu merda. Então, assim, é. Tem que pensar duas vezes, ó. Respira. Mas sabe qual é o problema? Mas sabe qual é o problema? Aí você vai lá. Não vou falar de polícia, não vou falar de nada. Chapa? Nada. Isso, ó. Isso, né? De cana. É. Ih, não, aí sai que eu vou do velo. O povo tá aqui falando que vocês não tão bebendo nem chá nem café. Ah, gente. Mas deixa, deixa beber o que quiser. Eu vou falar pra vocês, ó, cara. Hoje nós estamos tomando uma linha aqui. Aí, coisa boa. Não tem nada melhor pro pinga, não, gente. Pinga é bom demais. Aí vai revezando. Um pouquinho de pinga, um pouquinho de água, pra que aí fique em pé. Cai. É, eu vou pinta mineira aqui e vou falar pra você. A pinga é boa, gente. Eu gosto da cachaça. É mesmo? Ah, senhora. Você quer me dar um presente? Me dá um lit de cachaça, gente. Eu também gosto de cachaça, gente. Eu gosto, eu também gosto de cachaça, viu? Vocês já tomaram a Salinas? Nossa, a Salinas é muito boa. Seleta. Seleta é muito boa também. Seleta e Salinas. Eita! É, na verdade, isso aqui é o pé do vestido, nosso produtor. Pé de boi, tá vendo? Mas deve ser bom, hein? E aqui dentro vai a cachaça. Deixa o que é bom, deixa o que é bom. Com certeza é bom, porque a cara tá boa. É, só assim, ó. Deu, ó. Na minha boca, cheio de água. Joga essa água fora. Nossa, sentindo o cheiro aí? Tô com golinha, tô com golinha. Depois eu vou aceitar o golinha, hein? Que delícia, boa demais. Tem que tomar isso mesmo pra dar uma esquentada aí. É, aqui é a corda vocal, né? Tem todo motivo. Agora, tem uma música de vocês, que é o Tá Ruim, Tá Nada. Me fala um pouquinho dessa música, que foi uma música que deu uma virada aí pra vocês, né? Essa foi a música, né? Foi um divisor de águas pra gente, né? Na nossa carreira. Essa música surgiu, Odisse. Essa música surgiu, a gente cantava nos barzinhos aqui em São Paulo, né? É, Cris? Isso. Aí muitos amigos que gostavam do nosso trabalho sempre iam nesse barzinho prestigiar o nosso trabalho, né? E tinha um amigo, dois amigos, que toda vez que chegava lá de Chapéu, os outros carros aí, de violona, toda vez que via nós, tá ruim, tá ruim, tá ruim, nada. É mesmo? Tá ruim, tá ruim, nada. E eu e o Crisão, eu falava, vamos fazer uma música nesse negócio aí, rapaz. Sentamos, no mesmo dia que nós terminamos o show, viemos pra casa, sentamos, pegamos violão, acho que uns 30 minutinhos, que já saiu essa moda aí, que pôde nos orientarmos pra gente o nosso projeto aí. Foi, foi, foi. Foi um parceiro nosso que sempre falava um vídeo com a gente, ela falou, cara, nós precisa, escreveram muito pra sair. Ficou, é, ficamos muito aí. Aí fizemos, Daniel Ferraz, vamos brincar a boca aí. Aí, ele e o Rafinha, ele e o Rafa, falavam, tá ruim, tá ruim, nada, e saiu essa música. E saiu com um videoclipe massa, você viu o videoclipe, né? Muito massa, né? Sim, eu assisti no YouTube. Muito massa, cheio de mulher de biquínias. Ah, maravilhosa, cerveja, viagem, caralho, é maravilhoso, hein? Aí eles pensaram, as suas mulheres não têm ciúme, não? Elas estavam lá. Elas escolheram as mulheres pra nós, né? Ah, elas, aí fez o sentido, as mulheres ajudaram. Quer dizer, né, pode até ter, mas a gente que vai escolher. É, mas o engraçado é o seguinte, você tem que gravar, só olhar pra câmera. Se olhou pro lado, olhou pra câmera. Ah, não, não sei. É, não, mexe o olho, né? É, aqui, ó. O meu irmão olhou pro lado, viu lá uma canga da mulher lá. Aí a mulher disse, você tá olhando o quê? O meu irmão falou assim, aí, eu vou sim, eu queria comprar uma calcinha legal. Oh, meu Deus do céu. Pra evitar problema, né? É, pra evitar problema, senhor. Então tá bom, velho. Agora, vocês já fizeram, vocês, né, participando aí de clipes, tem alguma história de algum clipe, de algum bastidor, de algo engraçado, algo que vocês nunca contaram, de alguma coisa que aconteceu, ou de dificuldade ali por trás, né, da gravação, opa, por trás das gravações aí, de alguma curiosidade pra gente, que seja legal que vocês me contarem? Ah, do clipe, do clipe tá ruim nada mesmo, né, Cris? É, do clipe tá ruim nada. A gente alugamos o Havan, nós mesmo, né, Cris? Nós alugamos o Havan, aí pegamos uma cervejinha ali, acho que foi uma caixinha de cerveja, aquele pão de método, pão de método aí. Esse tamanho. E eu vou contar um pouquinho. Nossa, cara. Eu vou contar a primeira mão pra você, viu? Aí fomos lá, e o dinheiro, o dinheiro público, né, pega o patrocínio da vida aqui, pega o patrocínio da vida lá, e o dinheiro não dava. Aí comprando pão de método, e comprando um pão de coisa, aí peguei, eu tinha uma garrafa aqui, 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 como é que não tá bom, sei lá, meu? Ah, esqueci, uma módica caríssima, uma módica boa. Ah, uma cara pra cara. Eu falei, gente, as mulheres tudo indo pro videocliper, né? As mulheres tudo bonitas, né? Eu falei assim, não... Tem que levar uma bebida boa. Tem que levar uma módica importada. É, fui ali, comprei uma bala lá e tal. Ih! Você virou, o que que você fez? Você virou na garrafa do... Deveu o gentil ali, joguei tudo lá dentro. O primeiro abril foi eu, né? Porque já tava venda, né? Lógico, tem que pôr do um. Isso é bom, hein? É, eu abri lá, as minhas... Pô, mano, aqui essa módica é... Essa é da melhor, né, tem tomada todinha, cercada todinha. E ninguém percebeu. Não percebeu, não percebeu, não percebeu. E quando a gente chegou lá... É que nós tava levando um pão de metro, com cinco caixinhas de cerveja pra tomar água. E nós preocupados, né, velho? Nós preocupados. Claro. Tem que tá curto e tal. Aí o cara que a gente pegou a casa dele lá, aquele arco, que é amigo da gente, Chegamos lá, rapaz, nós tudo com esse negócio, com vergonha. Quando chegou lá, o cara já tava com feijoada, churrasco, a geladeira, tudo de original. Que beleza. Olha só. Aí nós desceu. E tava pegando. Meu filho, guarda essa nossa palavra. E confesso que vocês viram que eu me emocionei muito, cara. Eu me emocionei, chorei pra caralho. Eu chorou bastante, porque a gente já tava preocupado, né? Dentro da van... Claro, vocês queriam, né, se preocupando com a equipe, com a produção, com o pessoal participando. A produção é quem tava ali, né? Quem tava ali se entregando junto com vocês. Fala assim, quem tocou participar, quem tocou... Quando nós chegamos lá, tinha esse banquete, esses negócios tudo aí, daí meu irmão... E dentro da van, assim, a imigrante que padeceu, a bachada foi lá em Marina, lá em Guarujá, né? Aí eu olhei pra minha mulher, olhei pra mulher dele, olhei pra ele e falei assim, Mas é maluco, velho. Quando essa pessoa que tinha um monte de gente aqui, responsabilidade danada, né, meu? O tal. Não sei se, tipo assim, uma assessoria por trás, foi nós mesmo, né? Isso é, fizeram na raça mesmo. Muito legal isso. Nós que editamos, editamos, foi do jeito, velho. Mas é, mas as melhores coisas, podem ter certeza aqui, né? Vocês mesmos colocando a mão na massa ali, claro que as coisas podem melhorar, melhoraram, né? Mas assim, é muito bom, né, sabe? Saber que tem a sua hora ali, a sua entrega, né, cara? Mas parece que é feito com mais vontade, mais garra, né? Tipo, agora vai. Sim, porque depende disso de vocês. Literalmente, depende só de vocês, assim. É muito legal saber essas histórias. Eu sempre pergunto, porque a gente, às vezes, não fica sabendo. São dois meninão aqui, guerreiro, hein, rapaz? Pensa, dois meninos guerreiros aqui, e o Brasil inteiro ainda vai ouvir falar muito de Itálise Cristiano. É verdade. E eu sei que eu quero ir num show, hein? Eu vou no show em breve. Nada é impossível, cara. Tudo é possível. Às vezes, não é como você quer. E nem é o nosso tempo, né? Nem sempre é no nosso tempo também. Às vezes, acontece menos do que você imagina, ou às vezes, acontece mais ainda do que você imaginou. É verdade. Eu acredito muito nisso também. É uma loucura, é uma loucura. Coisa boa, cara. Fico feliz de saber essas histórias. Torço muito aí pro sucesso de vocês. Acho que muita coisa boa ainda, valguinha aí. Pode ter certeza. Obrigado, cara. Obrigado. Com certeza. Ó, estamos chegando perto do final aqui. Então, eu quero saber se vocês querem cantar tão perto, pra gente aquecer, se vocês querem cantar outra música pra gente, pra gente bater mais um papo aqui. Tem alguma coisa aí que vocês querem cantar? Mais uma moda aí pra gente? Vamos mandar um modão? Vamos mandar um modão? Bora! Eu queria mandar um abraço pra esse filho do Aéu aí, que falou aí, ó. O Andy ali, ó. É o Jesus! É o Jesus! Cantam muito, mas são feinhos demais. Eita, polêmica, polêmica. Polêmica na live. Esse Andy aí, ele tá numa liga no cartola comigo aqui, que ele é fraquinho. Não ganha de mim, não. E o abrido dele é Jesus, cara. Modão! Valeu! Vamos lá! Ó, canta o modão! Essa é pro meu tio Nico, hein! Vai lá! E era quatro e meia, passava o meu tio e o poço, tá aí, cascava o rajão. É, eu tenho orgulho, eu tenho a mão, não. De volta, não, 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 não. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Opa! A CIDADE NO BRASIL Coisa boa, cara! Eu agradeço aí o carinho De verdade foi um prazer receber vocês aqui Voltem quando quiser Tamo junto Acho que a gente tem aqui somar, né? Então assim, o que precisar Voltem, tamo junto mesmo Quero ainda ter a oportunidade De acompanhar e ir no show de vocês aí pessoalmente E voltem aqui depois Pra gente falar do clipe também Vamos botar aí Se tiver teaser do clipe Depois Pra gente pôr aqui Pra arrastar pra cima Banda que tamo junto A gente desculpa Chama a Márcia lá Chama a Márcia E eu queria agradecer também A Márcia A assessoria A Márcia Obrigado Márcia Cauane Muito obrigado Cauane Alu Dourado E todo mundo aí Que a gente é muito paixão Queria agradecer também O nosso advogado de batalha O nosso advogado de batalha Um forte abraço O nosso advogado de batalha Um abraço pro Fábio Ferreira E o TX E toda a galera da Produtora X Meu pô Fábio Ferreira é nosso empresário aí Pra falar bem dele Que é um carapão Que é um salsaco Que é um salsaco empresário Bora fazer mais clipe Bora fazer mais clipe Fábio Falcão Tamo junto Produtora X Coisa boa Gente, sucesso pra vocês Obrigado mais uma vez Obrigado todo mundo Que passou por aqui Tamo junto aí No Dicas do Brasil Sucesso, viu? Um abraço Fica com Deus Até mais Grande abraço Gente, sucesso pra vocês Um abraço Igualmente